O coelho egoísta, a fim de humilhar a tartaruga, desafiou ela a uma corrida. A tartaruga topou o desafio, porém com uma condição. Eu vou por dentro do mato e você pelo caminho, disse a tartaruga. Nesse tempo, os animais sabiam falar. O coelho aceitou as condições propostas pela tartaruga. Todos os animais da floresta vieram assistir tendo certeza que a tartaruga seria humilhada perante a velocidade do coelho. A tartaruga era um dos animais mais inteligentes e tinha uma carta na manga. Deu-se a largada da corrida e o coelho estava feliz em humilhar a pobre tartaruga. Na metade do caminho, o coelho gritou para dentro do mato. Você está aí? Para sua surpresa, a tartaruga respondeu bem adiante dele. Estou quase cruzando a linha de chegada. É melhor se apressar, respondeu a tartaruga. Então o coelho se apressou dando grandes saltos. A mais ou menos 100 metros da linha de chegada, ele olha para trás e grita. Você está aí? Mais uma vez, ele é surpreendido pela tartaruga que responde além da linha de chegada. Nunca desafie com sua força um animal inteligente, respondeu a tartaruga além da linha de chegada com a bandeira da Vitória na mão. O coelho envergonhado sumiu na selva. Então a tartaruga assobiou para suas amigas, que estavam distribuídas ao longo do caminho, agradecendo as colegas.